Depois de 31 dias de paralisação, os bancários podem encerrar a greve nesta quinta-feira. O Comando Nacional dos Bancários orientou a categoria a aceitar a proposta feita ontem pela Federação Nacional dos Bancos. As assembleias vão ser realizadas hoje a partir das 5 horas da tarde. Os banqueiros aumentaram a proposta de reajuste salarial de 7% para 8%, mais abono salarial de R$ 3.500. Eles também garantiram que no próximo ano vão fazer reposição da inflação, entre outros benefícios. Os dias em que os bancários ficaram em greve não vão ser descontados desde que voltem a trabalhar nesta sexta-feira. O Comando Nacional dos Bancos